Fala pessoal, estamos começando mais um Infuse todos os dias, temos esse encontro marcado para meditarmos na Palavra de Deus e se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora, deixe o seu comentário ou o seu pedido de oração, ao final quero orar por você. Quero conversar com você hoje sobre o tema, você é carnal e precisa crescer, mas antes que você saia por causa desse título, eu quero te lembrar que todos nós, em algum sentido, precisamos ter a nossa vida transformada e moldada ao caráter de Jesus. Nós ainda temos áreas da nossa vida em que estão sujeitas a esse domínio da carne, a esse governo da carne e para isso nós precisamos então nos render ao domínio do Espírito, à obra do Espírito. E quando eu falo isso, eu falo de todos nós, todos nós precisamos aprender, temos todas as áreas da nossa vida sujeitas ao domínio, à vontade do Espírito Santo. Por isso é que eu digo para você que nós somos carnais e que nós precisamos crescer, nós precisamos permitir que aquelas áreas em que ainda somos dominados pelas obras da carne, pela ira, por raiva, por discórdia e até mesmo por pecados que são tão graves, atingem a vida de outras pessoas, como os pecados na área sexual ou os pecados no que diz respeito ao trato com o dinheiro. Nós precisamos aprender e permitir que o Espírito Santo governe essas áreas da nossa vida. E durante essa semana eu quero então ajudar você a como é que nós podemos sair de debaixo desse domínio da carne e sermos dominados pelo Espírito para que a gente deixe de ser pessoas carnais, para que a gente passe a ser pessoas espirituais. Vamos orar sobre isso? Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos a romper com as obras da carne, para vivemos debaixo do poder do Teu Espírito Santo. Nós te pedimos isso, em o nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Voltamos amanhã para mais um Infuse. Se Deus quiser, até lá.